Oi pra você, boa noite. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo realizou hoje uma operação para verificar a regularidade de contribuintes do setor de combustíveis, como refinarias, usinas e distribuidoras. Sorocaba foi um dos alvos. Vamos saber mais detalhes dessa operação com a Daniela Gonzalez. Boa noite, Dani. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão assistindo o Noticidade nesta terça-feira. Os policiais civis do município prestaram apoio nesta operação que foi realizada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento hoje. Aqui em Sorocaba, uma empresa que trabalha com armazenamento de combustíveis foi fiscalizada. Ela fica na rodovia Castelo Branco e no local existem 13 tanques de armazenamento. A polícia já informou que nada foi apreendido, mas ainda não tivemos informações se essa empresa estava ou não trabalhando de forma irregular. Afinal, o objetivo dessa ação foi justamente esse, verificar se empresas como essa, além de postos, atacadistas, estão trabalhando conforme a legislação e se estão com as condições necessárias para continuar exercendo a atividade, além de emitir notas fiscais e também vender os produtos. Essa operação aconteceu em 39 cidades do estado de São Paulo, 51 locais foram fiscalizados, entre usinas, distribuidoras, entre outros serviços. Ao todo, também 100 auditores fiscais participaram da ocorrência, além de 120 policiais civis. Como eu disse, as equipes de Sorocaba prestaram também apoio nessa ocorrência e vale reforçar que as empresas que estão funcionando de maneira irregular poderão ter as inscrições cassadas ou então suspensas. Todas as informações coletadas nessa operação que foi realizada hoje agora serão analisadas para as devidas providências. Então é isso, né Luiz? Hoje, uma empresa de Sorocaba que fica na rodovia Castelo Branco foi alvo dessa operação. Ainda não tivemos acesso, se está tudo certo com essa empresa ou não, mas a gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui no Noticidade. É realmente, Dani, é uma operação importante justamente porque eles estão de olho em como essas empresas vão agir lá na frente. Então, ou seja, é uma forma já de prevenir futuros problemas. É uma legislação específica nessa questão dos combustíveis, no cuidado que precisa ter, no armazenamento, no transporte, enfim, de tudo isso. Então é importante que essas empresas já comecem a se preparar para se adequarem a essa legislação e se algo estiver irregular, que a polícia e a secretaria já estejam de olho para realmente evitar os problemas lá na frente. Dani, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.